Bom dia, vejam só a confusão que estão tentando fazer na cabeça do povo, só que não estão conseguindo, porque hoje com rede social todo mundo sabe tudo, e na hora. Ficam dizendo que Bolsonaro quer a volta do voto em papel, não é nada disso, e não é Bolsonaro. É a mesma coisa daquele remédio que curava tudo, e como Bolsonaro aconselhou, aí não cura mais nada. Então estão achando que isso é coisa de Bolsonaro. Não é. Sabe isso é coisa de quem? Do Roberto Requião. Em 2001, PMDB conseguiu fazer passar no Congresso Nacional a emenda, a exigência do voto auditável, do comprovante do voto. Depois isso foi derrubado. Ah, mas é então do centro. Não. É da esquerda também. PCdoB, Flávio Dino, PDT, Brizola Neto, em 2009. Também fizeram aprovar o segundo projeto de voto auditável, com comprovante de voto. Derrubado pelo Supremo. O do Roberto Requião, lá atrás, na eleição de 2002, já teve 150 municípios usando a urninha do lado. Ou seja, já existe a tecnologia, não precisa inventar. Já está lá a impressorazinha deixando o voto dentro de uma urninha para, se houver a dúvida quanto ao voto. Aí, em 2015, veio o deputado Bolsonaro, do Progressistas. Sabe em quanto conseguiu? 433 votos a sete. A maciça maioria do Congresso votando por esse voto. comprovante do voto. Depois, a Dilma vetou, dizendo que ia custar muito caro. E o veto da Dilma foi derrubado por 368 deputados e 56 senadores. Sabe o que aconteceu com isso? Nove ministros do Supremo, que não têm nenhum voto, ao contrário dos 424 deputados e senadores com voto, 71% do Congresso. Nove ministros do Supremo derrubaram também. E qual é a alegação? Ah, põe em risco o sigilo do voto. Como assim, se não fica registrado? Vai misturar dentro da caixinha, não fica registrada a ordem de voto, não. Então, e aí, está faltando o PSDB nisso? Não, o PSDB também foi lá e comprovou. Quando o Aécio perdeu para a Dilma, por pouquíssima diferença, o PSDB pediu auditoria, pediu auditagem. Foi lá, trabalhou, 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 não conseguiu. Aí o líder, Carlos Sampaio, declara. Com essas urnas, o voto não é auditável. Querem mais do que isso? Não tem nada de Bolsonaro, nem de voto de papel, não. Isso é necessidade para todo mundo, esquerda, direita, centro, qualquer ideologia, qualquer partido político, para não ser enganado por algum hacker que entre de alguma forma. Bom, sim, eu devo registrar que o ministro Barroso insiste que pode causar o caos, porque aí todo derrotado vai pedir recontagem. Eu acho que tem que haver um mínimo razoável de deferir o pedido de recontagem de voto. Bom, outra questão que eu queria falar aqui, é a teimosia do agro. Em abril, estava no auge da segunda onda de pandemia, e o ministro Augusto Heleno, o general Augusto Heleno, ao lado de um líder do agro, disse, por favor, não façam essa marcha sobre Brasília para não haver aglomeração. Aí não houve, lá na época, mas agora, dia 15, ninguém segura. Por quê? Porque é a natureza do agro. O sujeito é teimoso, porque se não for teimoso, ele não planta, ele não cria. Se não for teimoso, quando vem uma praga, quando vem uma tempestade, quando vem o MST, quando vem um imposto novo, quando não vem crédito, quando vem mais juros, quando vem um câmbio contrário, ele não continuaria, mas ele continua, e cada vez plantando mais, e cada vez criando mais, e cada vez produzindo mais alimento e mais energia. A energia para o biodiesel, a energia para os motores a álcool, a energia para o corpo humano, com as proteínas, os carboidratos do mundo inteiro, e cada vez acolhendo mais. Então, é por teimosia que eles estão vindo, estão dizendo, aí eu vejo as mobilizações na rede social no próximo dia, dia 15, vão via Brasília. Bom, podiam aproveitar e falar de fazer uma reforma tributária e uma reforma administrativa, isso é cada vez mais urgente, dá uma pressãozinha no Congresso Nacional. Urgente para todo mundo, para todo brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia.